Vinícius Nunescrita, Presidente do Sistema OCB Rio de Janeiro, eu venho aqui dizer que o deputado Paulo Ramos é um dos deputados mais voltados à causa cooperativista em nosso estado. Prestamos aqui o reconhecimento pela sua atividade parlamentar em defesa dos interesses cooperativistas. Paulo é um grande amigo dos nossos cooperativistas. Então, força Paulo na sua caminhada, ponte com os cooperativistas do Rio de Janeiro.